Fruas noias e rali-ralô pra todo mundo! A gente voltou com as nossas aulas e também voltamos às nossas minis férias para mais conteúdos aqui na Deutsche Rau. A gente vai ter uma primeira parte desse vídeo, que é contando um pouquinho das nossas próprias metas e idealizações pra esse ano, pra esse semestre, e depois eu pensei da gente começar com chave de ouro, digamos assim, que é um Notion Template gratuito pra vocês, porque eu acho e acredito mesmo que organização melhora é a chave de qualquer sistema de estudos. Então a gente vai mostrar pra vocês hoje, mais no meio do final do vídeo, um monte de template e a gente vai também agora conversar sobre algumas coisinhas pra dar uns updates sobre a nossa comunidade pra vocês. Antes de tudo, se vocês ouvirem alguns barulhos, é porque eu estou agora com duas gatinhas e elas estão bem aqui e elas vão fazer barulhos e brigas e eu vou ficar meio distraída também porque elas estão bem embaixo de mim. E a gente, inclusive, tem uma playlist agora só sobre gatinhos. Eu sempre recebi de vocês perguntas como trazer os gatos pra Alemanha ou então cuidados com gatos aqui na Alemanha, veterinários. E como a gente agora tem essa nova gatinha, como que são processos de adoção, sites, o que é legal, ilegal, compras, tudo isso, a gente vai atualizá-la na nossa playlist, já tem alguns vídeos lá e outros a gente deixou também num destaque lá no nosso Instagram. E aí vocês podem conferir essa playlist se tiverem dúvidas ou outras dicas e reflexões. Se vocês precisarem viajar, como é que vocês podem fazer um sistema pra deixar gatinhos aqui, bem cuidados, tudo isso a gente vai deixar lá também, tá bom? Bom, novidade número um e planejamentos e idealizações que a gente tem com a Deutschrapra esse semestre, por exemplo, é que eu estou fazendo um curso, já mostrei algumas partezinhas em vlogs e esse curso vai finalizar em março. Daqui até lá eu estou muito corrida porque eu tenho outros trabalhos e outros estudos e dou aulas e vamos abrir duas turmas esse semestre e aí ainda tenho esse cursozão pra eu me certificar como professora pelo Gertrude Institute. Então eu, de fato, vou ter que diminuir a demanda de conteúdos tanto lá pro nosso podcast quanto aqui pro nosso YouTube. Eu tenho certeza que vocês vão entender. E aí, com base nisso, a gente já não vai ter tanta frequência e vídeos tão bem elaborados porque a gente não tem mais uma ajuda pra editar esses vídeos. A gente vai ter que produzir e editar tudo isso sozinhas e a gente, de fato, tem outros projetos, pelo menos pra esse semestre que a gente vai precisar priorizar. A gente ficou muito, muito feliz. A gente já passou de 700 seguidores aqui e a gente recebe, inclusive, e-mails ou comentários muito, muito fofinhos e muito motivadores pra gente continuar fazendo o que a gente tá fazendo. Então, as pessoas que me mandaram e-mail ou que me mandaram mensagem sabem que eu estou falando delas sabem que mesmo nas férias eu tiro um tempinho pra responder e conversar com essas pessoas porque enche muito o meu coração. Essas pessoas reconhecem que o que a gente tá fazendo aqui é de coração, é gratuito, é porque a gente acredita muito no conhecimento como uma ferramenta bem importante pra transformar o mundo. E por isso mesmo, por vocês entenderem, a gente, de fato, vai querer ser bem honestos com vocês quando a gente não conseguir, toda semana, ter um vídeo novo por aqui. Eu acho que isso vai ser, inclusive, melhor porque aí a gente só coloca vídeo aqui que realmente é relevante e com vários conteúdos muito preciosos, tudo alfa e malha. E como eu tô nessa fase de estudos, eu fiquei por que não compartilhar mais a minha própria rotina de estudos com vocês em 2024. Eu sinto que no comecinho, esse canal, a gente já colocou alguns blogs de rotinas, eu sempre compartilho dicas de estudo de alemão e são as minhas dicas, são as minhas rotinas, meus processos e eu pensei de a gente voltar com isso. inclusive pra eu voltar a uma rotina de estudos de alemão e me motivar e a gente se ir motivando. Mas também com esse meu curso que eu estou fazendo até março, quais são as formas de eu estudar, tem outras pessoas também interessadas pra saber um pouquinho mais sobre esse curso de profissionalização pra ser uma professora aqui na Alemanha, jobs e estudos aqui na Alemanha, tudo isso a gente vai querer trazer mais pra vocês, que enquanto eu estudo, a gente estuda juntos. A gente faz aqueles videozinhos só com musiquinha rolando e aí enquanto eu estudo, vocês abrem o vídeo estudando aí também. Bom, a gente tinha começado no ano passado um projeto que era o nosso podcast e a gente deu uma pausa porque a gente de fato não conseguiu ter uma regularidade nesse projeto e inclusive porque esse projeto ele é de encontro comigo e com o Henry e ele tem outra agenda e eu também. Mas para 2024 a gente quer muito voltar, a gente já lançou um episódio novo lá e a gente quer muito usar esse podcast como um lugar de conversa pra gente praticar alemão e praticar a nossa escuta. Vocês daí escutando, aprendendo palavras novas, ouvindo fluidez, melodias, ritmos da palavra, entonação, tudo isso. E a gente daqui praticando a nossa fala, praticando também nossos vocabulários. Temas que a gente quer abordar são temas de imigração, de estudos, de um casal, de vida aqui. Então eu acho que vão ser episódios bem especiais, mesmo que eles também não vão ser assim toda semana, muito provavelmente eles vão ser só uma vez por mês. Mas pelo menos a gente também vai querer retomar esse projeto e quem sabe com trechinhos aqui em heels, em shorts, ou então gravando uma vez em vídeo também, um videocast. Se vocês quiserem participar, mandar um áudio, mandar uma mensagem, mandar uma sugestão de assuntos, de tema, a gente vai ficar super feliz de criar quadros e de vocês compartilharem, divulgarem e participarem. Eu como atriz, eu tenho também um grande projeto pra doentear, que é começar a colocar mais teatro nesses estudos de alemão. Então é um sonho meu e uma meta minha cada vez mais conseguir colocar algumas ceninhas aqui nesse canal ou então nas nossas outras redes. A gente tem começado a fazer isso em alguns heels e shorts, eles dão uma trabalheira danada pra fazer, por mais que eles são muito curtinhos, mas é uma coisa muito divertida de fazer, então uma das outras metas que a gente tem pra esse ano, se a gente vai conseguir fazer do jeito que a gente quer, não sei, mas a gente vai tentar, com certeza, trazer mais expressões curtas pra vocês, explicarem uma palavra, ou um redevenum, ou um sprechwort, e de forma que a gente já aplica isso na vida, com uma ceninha, um pequeno teatrinho, eu acho que esses vídeos são extremamente didáticos, parte do meu desejo de não querer fazer, é porque já existe muito disso em rede social, em TikTok, só que eu acho que eles não abordam isso de forma tão didática, quando eles são didáticos, eles são chatos, e muito cruz, e pouco ensinados e divertidos, e quando eles são divertidos, eles só são divertidos, porque eles são feitos por imigrantes, que nem conseguem falar alemão ainda direito. Então, eu acho que pode ser interessante tentar fazer uma mistura desses dois, mas é muito difícil, e aí eu queria muito que vocês entendessem esse processo, sugerirem também novas ideias, e acolherem a gente nesse novo processo de tentar coisas novas aqui, e conteúdos novos também. Sobre vlog e vida na Alemanha, tem uma abordagem que a gente tem feito há um ano atrás, que é sempre de compartilhar muitas reflexões sobre estudos, reflexões sobre imigração, falar sobre gatos na Alemanha, ou então falar sobre televisão ser de graça, ou não de graça, ou plano de saúde. Quando eu mudei pra cá, essas são coisas que estavam muito latentes em mim, e eu precisava muito falar sobre elas, e queria muito compartilhar tudo isso, e percebo que hoje em dia, são muitos outros conteúdos espalhados aí pelo mundo, que conseguem dar essa informação pra gente. Que é um Google, que tem outras pessoas, inclusive, muito mais capacitadas pra falar sobre burocracias, e processo de imigração, do que a gente. A gente tem o nosso processo, a gente tem o nosso relacionamento, a gente tem coisas que são muito nossas, e que a gente sempre pode trazer aqui, se vocês quiserem saber, mas não necessariamente a gente quer focar o nosso conteúdo pra isso, porque é toda uma pesquisa, que a gente também precisaria estar fazendo, pra outros processos de imigração, pra ajudar vocês. Então a gente vai querer fazer menos disso, pra gente conseguir fazer mais, da própria língua, pra gente conseguir fazer mais, e uma gata tá comendo a comida da outra. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Enfim. Ou seja, pra gente conseguir fazer mais conteúdos de língua alemã, pra gente falar sobre leitura, dicas de estudo, aplicativos, já é todo um assunto por si só. Então a gente vai diminuir um pouquinho vlogs, rotina, vida na Alemanha, um pouquinho sobre essas reflexões de imigração e burocracias, pra gente conseguir focar na língua, porque de tudo a gente não vai conseguir. Mas a gente sim ainda vai ter uns vlogzinhos, e se vocês tiverem muito interesse de ver mais sobre a vida aqui, e passeios, e cafezinhos, e outras reflexões de imigração, que sim, são muito, muito pessoais, aí eu vou deixar lá no meu canal, que é pessoal. Eu também tenho um canal pessoal, e eu já comecei uma série de vídeos que se chamam Berlin Diaries, pra gente fazer uns diários de Berlim, e aí sim, tá explicitamente, pela uma perspectiva muito pessoal minha, das minhas vivências, o que que eu gosto, e dá pra vocês acompanharem lá, se vocês quiserem. E por último, mas não menos importante, a gente tem uma grande meta, de criar umas estruturas de cursos, ou pelo menos, umas expressões pra turistas, emergenciais, completamente pra iniciantes. Esse foi um pedido de vocês, já por vários lugares, que de fato vocês querem aprender gratuitamente, mas aqui não necessariamente a gente organiza os nossos conteúdos em forma de cursos, a gente não tem uma playlist pra iniciantes, uma playlist pra turistas, a gente de fato faz isso nos nossos cursos, nas nossas aulas, por isso vocês não vão ver isso aqui ainda, fazer isso dar uma trabalheira, e é de fato um curso que precisa ser orientado, que precisa ter um acompanhamento, pra vocês conseguirem aprender. Mas, quem sabe, futuramente a gente consegue ir modulando isso aos poucos, e aí criando algumas playlists, mas isso são projetos, assim, pros anos que vem, e não só pra esse ano, não só pra esse semestre. Por isso eu queria pedir muita paciência de vocês, e se vocês estiverem interessados em cursos, e que são acessíveis, e que vocês querem talvez pensar em negociações, ou bolsas, quiserem aprender com a gente, a gente tem o nosso site, a gente tem o nosso formulário, tá tudo aqui na descrição, fica lá na nossa build do YouTube, na build do Instagram, vocês podem entrar, podem colocar os dados de vocês, horários, desejos, conversar com a gente, mandar um e-mail, que aí a gente pode pensar em particulares, ou então em cursos, em turmas, que aí assim a gente consegue fazer esse acompanhamento. Hoje em dia, esse canal ele é pensado para, você já estuda alemão, você já tem um curso, ou você estuda sozinho, ou você tem uma particular, e aqui é onde a gente pode trocar um pouquinho mais sobre cultura, dicas, se motivar, e abordar tópicos específicos que vocês pedem, e que eu vejo a maioria dos meus alunos ainda com dúvida nisso, então é uma gramática, ou uma dica de leitura, e tudo mais, tá bom? Bom, acabado tudo isso, essas são as nossas vontades, metas e desejos. Se vocês quiserem colocar aqui nos comentários, metas, desejos e vontade de vocês para 2024, vocês podem usar, por exemplo, ich werde, oder ich möchte, oder ich möchte gerne, 2024, werde ich, oder möchte ich. Para a gente saber um pouquinho dos desejos, wünschen, vocês podem escrever, ich will, todas as coisas que vocês desejam, ou querem manifestar em 2024, tá bom? E se vocês estão aqui, uma das coisas muito provavelmente é que vocês querem estudar alemão, ou que vocês querem melhorar o alemão de vocês, esse ano, ou pelo menos esse semestre, as metas estão aí, e a gente quer muito ajudar vocês com isso também. É uma meta para a gente também, como a gente já falou, aqui é um canal para a gente estudar juntos, e por isso eu vou compartilhar alguns dos templates, que eu, Aline, uso, para estudar alemão. Eu, Aline, eu já fiz um vídeo lá no meu canal pessoal, e eu já linkei ele aqui, vocês podem olhar ele e conferir ele também, eu vou deixar esse template aqui na descrição também, que é um template meu, pessoal. Como essa é uma meta para mim também, eu também tenho os meus estudos, eu também quero estudar alemão, melhorar meu alemão, e a gente está aqui para aprender juntos, eu vou deixar os meus templates pessoais aqui. Eles são templates que são de links afiliados, o Notion ele é gratuito, ele é um software, ele é um aplicativo, vocês abrem ele na web, fazem uma conta lá, e ele não paga nada, mas se vocês quiserem pagar, tem uma versão prêmio, e aí vocês forem pelo meu linkzinho de afiliada, eu também ganho uma porcentagem, e assim vocês me ajudam muito, a continuar fazendo um monte de conteúdo para vocês assim, e também um monte de template, que talvez ajudem a vocês organizar os estudos de vocês. O primeiro aqui da descrição, e que eu deixei nesse vídeo, que eu estou mostrando, ele é um Notion meu, pessoal, para organizar tudo. Eu preciso de uma organização mensal, semanal, para o meu trabalho, para os meus estudos, para os meus conteúdos, para a vida, então esse é um Notionzão completo, muito cheio, e lá eu inclusive fiz um planejamento de 2024 com vocês. Esse vídeo está em inglês, vocês podem conferir, e aí se vocês quiserem planejar o 2024 de vocês com esse Notion, já usar ele para experimentar para a vida, para a rotina, para trabalho, para estudos, pode ser interessante. Lá no nosso último vídeo, a gente já tem uma playlist aqui, falando de sites e aplicativos para estudos, e a gente já fez dois vídeos sobre o Notion aqui. Eu não vou deixar esse vídeo tão longo assim, porque a gente já deu nesses outros dois vídeos passados, muitas dicas sobre como usar o Notion. Como é que ele funciona, quais dicas vocês podem usar, por exemplo, de uma inteligência artificial, para facilitar os estudos de vocês lá, como organizar. Esses dois vídeos, eles já estão bem completinhos. Lá nesses dois vídeos, vocês deixaram nos comentários uma sugestão muito legal, que é, você tem um template disso? Esses Notions, eles eram meus, pessoais, e eu já mudei eles 500 mil vezes, então aqueles templates, eu nem tenho mais. Eu vou deixar um sitezinho aqui, que é o site do Notion mesmo, onde vocês podem colocar vários templates, de estudo, de trabalho, e vocês podem escolher os templates de vocês. Tem pagos, tem gratuitos, e por aí vai. Aqui agora, eu vou deixar dois templates, que eu fiz, depois que vocês pediram, especialmente para vocês, e especialmente para estudar alemão. Esse meu aqui, pessoal, eu gosto de manter ele mais simples. Eu basicamente, não coloco tantas imagens, assim como o meu Notion pessoal, porque eu sei que eu entro aqui, muito especificamente, não necessariamente preciso de playlist, ou imagens, mas você pode colocar citações, playlists, imagens, tudo para facilitar, e deixar você mais entertido aqui. Eu deixo um pequeno calendário, dia, horários, uma to do muito breve, e específica, e deixo também, essas pequenas coisinhas, que eu preciso, para os meus estudos, e que eu necessariamente faço no Notion, que é, informações sobre uma prova, ou uma gramática, ou os meus textos. Eu gosto de deixar aqui, qual livro que eu estou usando, qual livro que eu estou lendo, filmes, séries, referências, e com certeza, eu deixo aqui também, os meus objetivos. Eu achei interessante, deixar aqui logo de cara, a gente está começando o ano, então pode ser interessante, você ter um objetivo com essa língua, nem que seja, eu quero aprender para falar com o meu boy, esse é o seu objetivo, coloca ele aqui, ou eu quero fazer essa prova, x, y, z, coloca esses objetivos aqui, e aí vocês podem colocar também, o que necessariamente, vocês precisam fazer então, para chegar até esses objetivos. Esse outro aqui, que eu fiz pensando em vocês, ele é um pouco mais detalhado, e ele não é o que eu uso, mas eu criei ele, pensando em muitos dos meus alunos, que eu acho que vai ser muito referente, a tudo que eles precisam organizar, e como que a vida deles funciona. Eu deixei aqui, um monte de citações e textinhos, então vocês podem conferir, eu deixei aqui linkado também, o meu Notion pessoal, então se vocês quiserem ver o vídeo, para terem uma noção de um tour, um pouco mais completo, e também terem aquele template pessoal, ele está aqui ainda, e aí depois, eu deixo aqui algumas informações, por exemplo, links importantes, eu deixo um link de um dicionário aqui, vocês podem deixar links, de vários outros sites e aplicativos, que vocês usam, ou canais, ou influencers, ou professores, ou o link da sua plataforma, ou o link de um curso, e aqui em cima, eu deixo um pouquinho, das línguas que eu estou usando, eu quero entrar aqui, eu estou fazendo um curso de alemão a um, então eu entro aqui, e aqui eu posso escrever, ver mais 500 mil coisas, criar várias outras páginas, do mesmo jeito que eu mostrei, no meu template pessoal, aqui eu posso colocar, por exemplo, os textos de A1, que eu tenho feito, ou o vocabulário de A1, que eu tenho feito, e por aí vai, eu deixo aqui também, esses cursos, igual eu falei, vocês podem colocar, vários outros cursos, ou várias outras línguas, ou é o curso de A1, e depois você entra, num curso de A2, então tem vários dos cursos, aqui, nessa abinha de curso, pode ser interessante, para você salvar, todas as informações, as anotações do seu curso, qual é o nome do professor, o livro que você está usando, as tarefas, se tem alguma leitura, para esse curso, ou se tem perguntas, que você quer anotar, para lembrar de perguntar, qual que é o seu plano de estudos, quais são as anotações da aula, tudo você pode fazer, aqui, na abinha do seu curso, aqui, eu também tenho, uma to do list, então todas as tarefinhas, pendentes ficam aqui, mas aqui embaixo, todas as tarefas, que você anotou, em cada curso, se você tem mais de um curso, elas vêm, todas aqui, aglomeradas, então todas as tarefas, para você fazer, e não perder o seu prazo, e também, se você quiser, ter uma visão de calendário, tem também um calendário aqui, aqui embaixo, eu deixei também, mais sitezinhos, todos esses outros templates, e a nossa playlist, de sites, e aplicativos, para vocês conferirem, os outros vídeos, de Notion, que eu já fiz, ou então, outros aplicativos, que vocês podem usar, para aprender alemão, e eu deixei aqui embaixo, mais sobre a gente, caso vocês já não conheçam, ou conheçam, tem todas as nossas informações, aqui de novo, então tem as nossas redes, e tem também aqui, onde vocês podem, estudar com a gente, se vocês quiserem, e vocês podem também, fazer as doações de vocês, isso significa, muito para a gente, ajuda muito a gente também, eu deixei um grande bônus, nesse aqui, que está ultra especial, que é as nossas, recomendações de materiais, muitas pessoas, que estão aqui, seguindo os nossos, conteúdos e vídeos, elas estudam, sozinhas, e por estudarem sozinhas, elas acabam precisando, então, de um material didático, e muita disciplina, a disciplina, o rigor, o notion, pode ajudar, para vocês conseguirem, uma rotina, e os materiais, eu deixei aqui, as nossas recomendações, do A1 até o C1, tem vários livros, não só didáticos, mas alguns, só sobre gramática, outros, só sobre vocabulário, e esses links aqui, são links, afiliados nossos, se vocês quiserem, adquirir, precisarem adquirir, esses livros, vocês podem vir, por aqui, e assim, vocês também, conseguem apoiar a gente, e aí, ao adquirir esse livro, a gente ganha uma pequena parte, uma comissão pela Amazon, por causa da gente ser afiliados, tá bom? Bom, eu acho que é isso, então, a gente conseguiu compartilhar, um pouquinho, das nossas metas, para 2024, vocês podem, de novo, colocar de vocês aqui, nos comentários, para a gente saber, e deixar algumas sugestões, de templates e notions, para vocês seguirem, se organizando, e começarem bem o ano, porque organização, para qualquer estudo, é tudo. E bora lá, que esse ano, a gente vai estudar muito juntos ainda. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau.